Música Bom, quem gosta de moda vai adorar a matéria que vem pra isso, né? Sabe que eu tô por dentro da moda o tempo todo, né? Você é um cara super antenado. Zofia Brunetta esteve na última semana reunida com as meninas pra falar a respeito dos lançamentos das últimas tendências que foram mostradas no São Paulo Fashion Week. Sempre é um show, tá chegando aí as meninas do Divã do blog pra você curtir na tela do Geração, hein? Música Oi pessoal, vocês aí de casa já sabem que a gente nunca deixa passar nada do que acontece nas principais semanas de moda do mundo e do Brasil. Recentemente a São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio, que são os dois principais eventos de moda, estão aí trazendo várias coisas interessantes. Acabaram de acontecer e é claro que a gente não podia deixar de fora as nossas divas, as nossas parceiras que estão sempre aqui deixando o nosso programa muito mais antenado. A Elita Maia e a Maqueline Maia. Tudo bom, meninas? Tudo ótimo. Contem como é que anda o nosso Divã do blog e essa cobertura aí dos eventos nacionais. Então, o Divã do anda antenado em tudo que tá vindo por aí. São Paulo Fashion Week passou e agora o Fashion Rio. Exatamente. Bom, aí a gente tá assim, ó gente, com a vida difícil aqui no Iris Tavares Café. Pra mim, o café mais fashion dessa cidade. Pra gente conversar um pouquinho. Eu já vou começar perguntando, na verdade, pra Elita, se você achou, assim, que de repente a São Paulo Fashion Week ou Fashion Rio, você achou que vieram evoluções com relação às semanas da temporada passada que receberam muitas críticas, né? Ou os materiais se repetem, algumas informações acabaram se repetindo muito, o que você achou? Algumas informações repetiram, né? Como é o verão, sempre se usa o branco e o branco ele voltou, só que ele voltou com materiais. O material, o rei de mês, né? Feito à mão, muita renda, trabalhados, a renda renascença veio também apresentada aí pela Animale. Então, essa cor da textura, o branco, só que esse branco ele vem com acessórios bem coloridos. Por outro lado, quando a gente fala de maquiagem, né, Maiklin, Biotê, assim, a gente também não tem tantas versões, né? Tem algumas novidades que você queria pontuar, que já estavam me contando nos bastidores, né? Com relação às outras semanas e às outras temporadas, que eu queria que você frisasse um pouquinho. Pra compor o look, sempre é bom uma boa maquiagem. Pra casar e ficar tudo perfeito. Então, nós vimos que a maquiagem tá cada vez mais natural, os tons são leves, são fresh, são tons terrosos. E a gente viu aí e ama o Maik, o snob, né, da Maik. Inclusive, que ou a gente ama ou a gente odeia, né? Tem meninas que adoram e outras meninas que detestam. Quer dizer que o snob voltou, hein? Voltou. Era queridinho, ficou esquecido e nós vimos em dois desfiles. Aliás, foram mais desfiles, mas destacando o Reinaldo Lourenço e o Tufi Dueck, que destacou o snob, a cor rosa, queimado na boca, com um pouquinho de gloss em cima. Foi tudo. E o nude, que também reinou absoluto quando o assunto foi maquiagem, beleza. Essa beleza mais natural que a Maiklin tá frisando, que é a cara do verão, também apareceu demais, né? Na parte de paleta mesmo, de cores, né? Sim, os tons terrosos, juntamente com o nude, mas apareceu cores mesmo. Apareceu em vários, né, vários desfiles, o verde, o verde e a água, que aí estão citando como a cor do verão. Verde e a água e o verde pistache. Juntamente com o verde e amarelo, já aí remetendo um pouco do ano da Copa, mas aí esse verde e amarelo, ele mescla com estampas, né? O floral, o frutal e muitas folhagens. Bom, aí, gente, você tocou num assunto super interessante. Eu vi muito pouco, até esperava muito mais, de uma brasilidade mais forte, né, pro verão 2015. Vocês acham que os estilistas não estão, assim, tão otimistas aqui? Ou resolveram realmente deixar a moda cada vez mais uma versão mundo mesmo, né? Eles apostaram um pouquinho, de leve, né? Mas aí apostaram mais no Fatal White, apostaram nas tramas, como a Elita falou, mas deixaram um pouquinho de lado essa situação do verde e amarelo. E a gente não pode esquecer das franjas, que voltou. Vi franjas também nos coletes, que eu acho lindo, um retorno aí, né, os ombros mais adornados, mais enfeitados do que antes. E vi também as franjas resurgirem no cabelo mesmo, né? Vi duas coisas interessantes. Tem mais alguma coisa que você queira frisar ou que você mais amou na semana de encerrar? Tem sim. Foi essa questão do trabalho manual, né, desses tons terrosos. E é a parte de tropicalismo mesmo, dessa folhagem misturado com frutal, esse mix de estampa, eu acho que essa pegada foi uma das marcas fortes. Agora a nossa maga dos acessórios e da beleza, a Maikeline vai me dizer o que mais amou, assim, o que você acha que mais vai pegar no verão de 2015? Ai, com certeza. As franjas, amando as sandálias que tem as franjas, as maxi-bolsas, elas continuam aí imensas, lindas. E amei a volta do esnob. Vamos ficar ligadinhas lá no Divã do Blog, que sempre tem coisa nova pra vocês. Será que a gente conversa ainda antes dessa chegada aí, desse rapazinho que tá vindo já, um próximo fashionista? Sim, iremos sim. Ainda faltam uns dois meses aí pela frente. Ainda tem muita moda pra gente conversar. Tem sim. Bom, então as meninas estão lá esperando pelas sugestões de vocês. O meu Instagram também está aí no vídeo. Gostou da matéria de hoje? Quer rever? Acesse a gazeta.net ou as redes sociais. Pede pra gente, manda sugestão. Eu agora vou ficar aqui com essas delícias, que são as meninas, a companhia delas, além, é claro, da companhia da Iris Tavares, a nossa anfitriã de hoje. Um beijo e até a próxima. No Modo e Beleza de hoje nós vamos falar a respeito de uma solução para um problema que atormenta a vida das mulheres. Nós vamos falar de como resolver a celulite ou o aspecto celulite. É para as mulheres ficarem ainda mais bonitas. Para a mulher ficar lindíssima. Para ficar lindíssima. Mais ainda do que elas são. É, as mulheres são delas, é verdade. Agora é o seguinte, está chegando aí o Modo e Beleza na clínica da Simone Brito e você curte agora na tela do Geração. O Modo e Beleza hoje está na clínica da doutora Simone Brito para falar de estética. Estética que deixa as mulheres cada vez mais bonitas. Nós vamos falar da solução para aquele velho probleminha sempre presente das celulites ou dos aspectos celulíticos. Boa noite, Simone. Tudo bem? Boa noite, Mayara. Tudo bem? Tudo bem. Da vez passada, a doutora Simone explicou a diferença que existe entre a celulite e o aspecto celulítico, né? Através daquele diagnóstico, aquelas plaquinhas que ela explicou e o que faz toda a diferença na hora de tratar, né Simone? Isso. O estágio inicial, ele é causado pela deficiência do sistema circulatório. Chega oxigênio, chega sangue, mas não sai toxinas. Um segundo estágio, o gel, né? Já fica um gel duro, onde já começa a ter aqueles buraquinhos, aquele aspecto, né? Aquela ondulaçãozinha terrível. Isso. E um terceiro estágio, onde tem propriamente a celulite, que é a fibrose, que causa aqueles cordãozinhos formando o buraco, a famosa celulite. Que é, digamos assim, a forma mais grave, não é? Desse problema. Isso. É a forma mais grave, né? Mais difícil, um pouquinho, de ser tratada. Certo. E hoje a gente vai falar a respeito de três tratamentos tradicionais contra o aspecto celulítico, contra esse primeiro e segundo estágio, é isso? Isso. Inicialmente, o primeiro aspecto, devido à retenção de líquido e uma má circulação, né? Do retorno venoso, é a famosa e já conhecida a drenagem linfática manual, onde a gente vai estar drenando esse líquido, retirando toxinas, melhorando a circulação, aumentando a oxigenação e melhorando esse primeiro estágio do aspecto celulítico. Isso. E então a gente se libera das toxinas com a velha e boa drenagem linfática, mas a gente conta, por exemplo, com aparelhos, não é? Como o Ecos, por exemplo. Explica pra gente. O Ecos, né? Ele é um aparelho de ultrassom, junto com uma corrente chamada corrente alce. Então ele é um aparelho de terapia combinada. É um ultrassom de alta potência, onde vai estar trabalhando, melhorando essa circulação, melhorando gordura, melhorando o aspecto celulítico. Certo. E a gente vai falar também de um aparelho que já é tão tradicional, quem sabe, com uma drenagem, que não é nenhuma novidade, mas que faz efeito tanto quanto esses aparelhos todos novos. Às vezes vai ficando esquecido, não é, Simone? Por conta das novidades que vão sendo lançadas, mas que tem a sua eficiência também. É um resultado maravilhoso. É a corrente elétrica que vai estar fazendo a contração muscular, né? Como a corrente russa ou a corrente alce. Na clínica a gente vai mostrar, né? A gente está mostrando a corrente russa, que são estímulos que vão estar contraindo a musculatura, fortalecendo esse músculo, né? Diferente do exercício físico ativo, né? Ele vai estar trabalhando fibras maiores, quantidade maiores de fibras. Vai dar aquela levantada. Vai dar aquela levantada e, consequentemente, a pele vai ficar com uma aparência muito melhor. Isso, com certeza. Sem falar que potencializa mais os efeitos dos outros aparelhos. Como a gente sabe, todo tratamento para gordura é preciso ter uma contração muscular após. E a corrente russa já vai estar entrando nessa parte. A estética não é milagre, viu, gente? Vamos colaborar também com a alimentação, com a atividade física. Com certeza, né? Tudo em conjunto, o resultado é bem melhor e mais rápido. Certo. O telefone da clínica Simone Brito está aparecendo aí no vídeo. Se você, de repente, quiser fazer essa distinção aí, esse diagnóstico, para saber que tipo de problema você tem e realmente quiser tratá-lo. E a clínica também está no Facebook, não é, Simone? Isso, estamos no Facebook, como Clínica Simone Brito. Exatamente. Simone, muito obrigada. A gente vai voltar a falar de outros tratamentos estéticos para que a gente possa ficar cada vez mais bonita aqui na clínica. Ok, aguardo vocês. Boa noite. Bom, esse foi o Modo e Beleza de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Se você quer tirar alguma dúvida, procure a doutora Simone. A gente vai ficando por aqui, continuar curtindo as atrações do programa Geração Gazeta. e até a gente se encontra numa próxima. Um beijo e até lá. No próximo bloco tem aquela receita do Gourmet Maravilhosa, Zé. Já estou com água na boca, você está também? Então continua com a gente. Daqui a pouquinho. Não 못s ouvir. Não é mais fácil. Não é mais. Não tem muito para-estar. Não é mais fácil. Não tem mais pra-estar. Abaixãoчиve.